Olá, ouvintes do podcast no Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao assunto onde eu vou falar sobre como ouvir a nossa criança, mas também como incentivar e estimular a nossa criança para que ela também ouça a gente. A primeira atitude é que você ouça tanto atenção para a criança. Se você está na cozinha e você está olhando para o computador e de repente vem o seu filho e quer contar uma história, quer contar que o irmãozinho bateu nele, ou que tomou o brinquedo dele, ou que ele quer conversar qualquer tipo de assunto com você, você imediatamente fecha o computador. Ou se você está na sala e a criança chegou, você desliga a TV, ou então você se retira daquele local e dá atenção somente para a sua criança. De repente, pode ser que seja algo muito importante que você esteja querendo ver naquele momento. Mas você pode também conversar com o seu filho e dizer, só um minuto, fica aqui do meu lado, porque essa informação é importante. Eu acredito também, gente, que depende muito da idade. É claro que não dá para fazer isso para uma criança de um ano, um ano e meio de idade. Elas não vão entender. Porque as crianças nessa fase, elas têm uma reação muito impulsiva. E a capacidade de compreensão delas é muito pouca, porque elas, quando elas querem algo, elas querem que aquilo aconteça naquele momento. Elas não conseguem ainda esperar. É um treino. Como eu trabalho com crianças dessa faixa de idade de um a seis anos, e o meu grupo é crianças de um a três anos, eu percebo isso, que quando as crianças querem alguma coisa, a gente faz esse trabalho. É uma das lições que a gente ensina a criança, que a gente treina a criança, é a esperar. Além da interação social e outros comportamentos, a gente também treina a criança a esperar. A esperar pela vez dela, a esperar por aquela situação que ela quer, esperar por um outro. E quando a criança está falando para a gente sobre algo, que a gente não fique dando palavras vazias para a criança, do tipo, ah, eu estou te ouvindo, pode falar. Mas a criança está ali falando, se expressando, e você está com os olhos voltados para outro lugar, e a criança acaba ficando chateada e começa a não querer contar as coisas para você. É mais fácil dizer sobre os problemas, no caso, a situação da criança, para ela é mais fácil dizer, para um pai ou para uma mãe, quando ele percebe que ele realmente está sendo ouvido. Também tem a questão de quando a criança quer confessar algo que aconteceu, pode ser na escola, pode ser com um amiguinho que ela visitou, que às vezes foi algo que aconteceu de errado. E quando essa criança procura o adulto, o adulto começa ali a julgar a criança e colocar palavras na boca da criança. E a colocar palavras sobre ela. Falar que ela não foi responsável. Ou falar que isso aconteceu de novo. Ah, você fez de novo. E usar expressões como, ah, meu Deus, eu não aguento mais. Ah, eu estou cansada. A criança acaba ficando chateada, zangada, decepcionada, frustrada. E ela acaba deixando ali os pais na mão. Por isso que tem muita criança que acaba ficando calada, não interage muito com o pai e com a mãe. Se a criança vem e conta um problema, por exemplo, se ela perdeu uma caneta ou se alguém quebrou a caneta dela ou tomou o brinquedo dela, aí ela vai para você e conta o problema, aí você confirma. Ah, ok. Uhum. Ah, mas aí a minha caneta perdeu a terceira vez, a minha caneta se perde. Oi, oi, oi. Oxe. Algo desse tipo, para que a criança perceba que ela tem o seu apoio, que você não está ali julgando, mas que você está entendendo aquela criança. Também tem a questão, gente, de quando a gente dá essas expressões, mesmo que curtas, ah, eu estou te entendendo. Aham, ok. Quando a gente usa essas palavras, a gente convida a criança para experienciar os próprios pensamentos dela e os sentimentos dela e vai direcionar a criança para tentar achar as próprias soluções dela diante daquele problema. Eu vou falar de uma outra situação também, que é, no caso, quando a gente nega os sentimentos da criança. Isso causa uma frustração tão grande na criança, gente. Pensem aí com vocês, se vocês tiverem uma criança, ou se vocês convivem com a criança, algum momento onde ela quis se expressar e você falar, ah, não chora. Ah, era só um problema. Vamos supor que o cachorrinho da criança faleceu, ou o gatinho, ou o bichinho, ou de repente uma camisa que ela perdeu. Ah, isso é só... E aí você completa a frase, né? Ah, deixa de exagero. A criança acaba ficando frustrada e ficando mais triste ainda. E eu lembrei aqui de uma situação, há um tempo atrás, antes da gente mudar, e o meu filho sempre teve vontade de ter um bichinho de estimação. E aí a gente comprou dois passarinhos para ele. E ele estava tão feliz porque ele tinha esses bichinhos, só que um dia ele veio, nesse dia o meu esposo não estava em casa, ele estava viajando, e ele veio chorando, gritando, no banheiro, estava tomando banho. Eu achei, gente, que tinha sido assim uma coisa de outro mundo, meu Deus, a casa está pegando fogo, alguma coisa assim, ele bateu na porta do banheiro desesperado. E quando eu abri, ele estava tão assustado, tão assustado na época, eu acho que ele tinha 11 anos, 10 anos por aí. E quando eu perguntei para ele o que aconteceu, ele falou tão triste, eu nunca vi meu filho tão triste como nesse dia, tão arrasado, que o passarinho tinha morrido. E aí eu fui correndo nessa, me drolei na toalha, fui lá olhar na gaiola, né, o passarinho, ele tinha morrido. Nossa, foi tão difícil essa noite, ele demorou dormir, ele devia estar na minha cama, né, e foi uma longa noite. Foi uma das noites que eu mais dormi mal na minha vida. Mas quando eu fui olhar o passarinho, eu não ri, eu não falei para ele que era bobagem, que a gente ia comprar outro passarinho. Eu não dei nenhuma solução para ele, porque primeiro eu quis entender o sentimento dele, o que ele estava pensando. Fui perguntar o que tinha acontecido, que horas que ele viu que o passarinho dele estava morto, por que que ele achava que o passarinho estava morto, o que que a gente podia fazer com aquela situação, o que que ele queria que a gente fizesse com a situação. E ele acabou concluindo que ele não queria mais outro passarinho, porque para ele, ele queria um bichinho que ele pudesse ter com ele, que ele pudesse tocar no passarinho, tocar no bicho. E o passarinho ficava ali o tempo todo preso. Então, para ele não era mais interessante, até porque ele ficou muito chateado, porque ele acredita que o passarinho que sobreviveu matou o outro passarinho. Porque esse passarinho que faleceu, ele era um passarinho calmo. Então, foi uma longa noite de conversa. Então, a gente não deve negar os sentimentos da criança. E a gente dá nome para os sentimentos da criança. Tem adulto que tem medo de dar nomes para o sentimento da criança, de colocar para fora da boca aquilo que está percebendo, que a criança está sentindo. Porque tem gente que acha que quando a gente dá nome para aquela situação, eu estou vendo que você está triste. Eu vejo que o seu bichinho morreu. Ai, que chato que o seu bichinho morreu. Perder um bichinho pode ser difícil. Ah, você gostava realmente do seu bichinho. Que as pessoas acham que esses tipos de comentário acabam... Como é que eu vou colocar aqui? Uma palavra plausível. Que você acaba fortalecendo aquela dor. Mas, na verdade, é o contrário, gente. Quando a gente dá nome, quando a gente coloca para fora aquilo que a gente está vendo na criança, ou que a criança está sentindo, a criança acaba tendo uma confirmação. Ok, eu não estou sozinha. E aquele adulto, ele está vendo a minha dor. Ele está vendo o que eu estou sofrendo. E eu sei que eu não estou sozinha nessa situação. Ela acaba concluindo que ela tem ali uma parceria, uma companhia, um apoio, que ela não está sozinha. Então, uma outra dica que eu posso dar também, é que a gente não dê tantas explicações e tantas lógicas. Não se estenda muito no diálogo com a criança, quando ela não pode ter aquilo que ela quer. Quando a gente quer oferecer uma outra alternativa. Porque quanto mais a gente explica, mais a criança vai protestar. Por exemplo, se a criança diz que quer uma maçã. E você diz, ah, mas a gente não tem uma maçã. Ah, mas eu quero, eu quero uma maçã. Mas eu falei que não tem mais maçã. Você pode comer uma banana. Aí a criança, não. Ah, agora você está se comportando como bebê. E aí começa aquele discurso. E a criança já começa a ficar chateada com isso. Ao invés de você criar essa situação, você pode falar, ah, eu também queria que eu tivesse uma maçã aqui em casa. Aí a criança às vezes repete, ah, mas eu quero, eu quero. Começa a se chatear. Ah, eu estou ouvindo o que você quer também. Eu acho que a gente pode fazer um grande pacote. Porque quando a criança vê que você também sabe o tanto que é importante aquilo, mas naquele momento não tem, e que você está entendendo aquela criança, ela vai começar a se sentir acolhida. E ela vai perceber, poxa, minha mãe também queria, mas a gente não tem. Ou meu pai queria também, mas também não está aqui. E ele, a criança automaticamente vai pensar, né? Então, o que a gente pode fazer se a gente não tem uma maçã? E aí a mãe ou o pai vem com aquela alternativa. Ah, e que tal que a gente vá comer uma banana? Aí a criança, ok, então a gente vai comer uma banana. Existe uma diferença entre você... Ah, não tem mais. Ah, você pode ter isso aqui. Ah, e você agora está se comportando como bebê. Ao invés disso, você dá aquela confirmação. Ah, como eu também queria. Ah, eu também estou ouvindo que você também quer. Mas o que você acha da gente comer isso? Porque é só isso que a gente tem. E a criança acaba cedendo. O que fica registrado no cérebro da criança, gente, é a nossa empatia para a criança. E é muito interessante porque nos podcasts onde eu falei sobre o cérebro da criança, teve um podcast onde eu falei só sobre empatia. Que no caso existe essa... O nosso cérebro, ele é um órgão totalmente social. E essa parte da empatia, de se importar com o outro, de pensar no outro, no cérebro da criança, ainda não está desenvolvido. É por isso que a criança tem dificuldade de dividir os brinquedos, de dividir a comida. Geralmente, a criança é entre um a dois anos, dois anos e meio. Eu não sei na casa de vocês ou com a família de vocês. Mas no meu trabalho, elas usam muito isso. Ah, minha mãe. Aí, se a gente fala minha mãe, que às vezes a gente brinca, não, é minha mãe. Aí a criança fala, ah, não, não, não. A mãe é minha, é só minha. Então, eles têm muito essa questão do meu, eu. Eu estou no centro e tudo que está ao redor é só meu. Eu não quero dividir com ninguém. Mas, no nosso caso, quando a gente, como adulto, mostra empatia diante daquela dor que a criança está passando, daquela situação que ela está vivendo, a gente vai direto no cérebro da criança. E é isso que é o mais importante, a nossa atitude. Porque se a gente não faz isso, gente, a criança é inteligente. É claro que ela tem umas carências no cérebro, porque o cérebro ainda não está desenvolvido. Mas, mesmo assim, ela percebe que você está... Ela sente que você está manipulando ela porque, de alguma forma, você não a ouviu e você está exigindo que ela faça algo que ela não quer. Porque a criança, mesmo não tendo maturidade, ela já sabe as coisas que ela quer. Ela escolhe, né? Pode não ter um objetivo profundo ou um objetivo certo. Mas, ela escolhe querer aquilo. E, quando ela escolhe querer aquilo por curiosidade ou por vontade, ela fica muito decidida. E só a empatia é capaz de quebrar essa escolha, essa exigência que a criança tem. Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no meu canal, ativa as notificações para receber em primeira mão as mensagens do conteúdo novo. Gente, tem muito amor e dedicação nesse trabalho. Clica lá, vai. Clica para não esquecer. Sabe o que eu estou lembrando aqui, gente? Hoje, exatamente hoje, são várias as situações que eu fico pensando, nossa, isso eu tenho que lembrar, isso eu tenho que falar. Porque são muitos exemplos, né? Mas tem uma criança que começou agora, né? Ela começou, está naquele processo de introdução escolar. E, geralmente, as crianças, nesse processo escolar, no começo, nas primeiras semanas, elas sofrem muito, porque estão cortando ali o cordão umbilical, né? Ou, como a gente fala, elas estão saindo da bolha delas, que a bolha delas ali é o pai, a mãe, a avó, são as pessoas mais próximas. E ela está sendo colocada em um local totalmente de gente estranha, que ela não conhece. Além do mais, que tem uma rotina totalmente diferente da dela. Ela não reconhece o local. Ela não reconhece a rotina. O melhor lugar do mundo para a criança é ao lado da família, das pessoas que conviveram com ela nos primeiros meses de vida. Então, a criança precisa muito dessa confirmação. E eu lembrei desse caso, porque estava na hora de dormir, e a criança chorava, chorava, né? E puxou no meu braço e queria a chupeta dela. e ela me levou lá no localzinho onde tinha a chupeta dela. E a minha colega, ah, não, mas não pode. Não pode agora. Isso foi antes de dormir. Não era a hora ainda, a hora de dormir. E ela olhava para mim e apontava comigo. Me dá a chupeta. Eu quero a minha chupeta. Eu quero ficar calma. É o meu conforto. E aí eu abaixei e olhei nos olhos dela e falei, olha, eu sei que você está triste. Eu estou entendendo você. Eu estou entendendo que você quer a sua chupeta. Quando eu falei que eu estou entendendo ela, que ela queria a chupeta, gente, a criança se acalmou na mesma da hora. É impressionante. Tenta com a criança de vocês. Independente da idade, não precisa ser uma situação da chupeta. Pode ser várias coisas. Até com o meu filho de 13 anos isso funciona, gente. Quando você confirma, dá aquela validação para o que a criança quer. Mostrando empatia. realmente que você se importa. Nossa, como eu queria comprar isso para você, mas agora eu não posso. Que tal se a gente comprar esse outro? Ou que tal se você esperar para a gente comprar tal dia? E você marca no calendário. Então, as crianças pequenas, no meu caso, que eu estou falando por experiência própria, quando a gente confirma aquilo que ela está sentindo, principalmente quando elas estão tristes, mais que a gente mostra para elas quando a gente usa expressões simples como eu estou vendo que você está triste. Eu sei que você queria aquele brinquedo. Ou então, eu estou vendo que você está cansado. Eu sei que você quer tal coisa. Essas frases simples fazem toda a diferença e dá um certo conforto para a criança. A coisa mais simples para a gente como adulto, que o que é o natural é a gente querer resolver o problema da criança. Se a criança vem e diz que está cansada, o que você diz? Ah, então vai deitar, você está cansado. A criança chega e diz que está com fome, o que a gente diz? Come alguma coisa, então. Se a criança diz, ah, eu não estou com fome, ah, então deixa a comida aí, você não precisa mais comer. Eu posso dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se a criança chega e fala para um adulto, ah, eu queria bater no meu irmão. O que a gente faria, gente? A gente ia perguntar, mas por quê? Por que você quer bater no seu irmão? O que aconteceu? Aí a criança ia falar, ah, ele jogou o meu livro no chão, então, ah, ele quebrou o meu brinquedo. Ah, mas o que você fez para o seu irmão? O que você fez para o seu amigo? Ah, eu não fiz nada. Ah, você tem certeza? Eu prometo que eu não fiz nada, diz a criança. E o adulto fala, ah, mas essa criança é o seu amigo. Se eu fosse você, eu esqueceria isso que você está falando. Lembre que você não é perfeito também. Às vezes, é você que começa a brigar também. E aí, você vai e coloca a culpa no seu amigo ou no seu irmão, dependendo da situação. E a criança acaba ficando chateada. Não, eu não faço isso. É sempre o outro que começa. Ah, eu não posso conversar com você. Já é um sinal de que a criança já está cansada, né? Mas, na verdade, quando o adulto se comporta de uma outra forma, quando deixa de julgar e quando se passa, quando sai do lugar de juiz para ser, para estar no lugar de ser ouvinte, as coisas mudam de figura. Se a criança chega para o adulto e fala, ah, eu queria bater em fulano. Aham, ok. Nossa, como você está zangado. Ah, mas eu queria bater muita força. Nossa, você está tão zangado. Ah, mas você sabe o que ele fez? Aí conta a história. Aí você, aham, ok. E a criança continua contando. E aí você pode perguntar, ah, mas é isso que você acha? E a criança continua falando, porque você está ouvindo ali. Aham, oi, oi, oi. Ai, ai, ai. Né? E no final, gente, a criança vai sendo estimulada e no final ela acaba, porque como ela está trabalhando a questão racional dela, quanto mais ela vai colocando para fora aquele sentimento, mais ela vai refletindo sobre aquilo que está falando. Vocês querem um exemplo maior? É o trabalho do psicólogo, o psicólogo, o psiquiatra. O que que eles fazem, gente? Você chega lá e fala terapia também assim, né? Terapia, você fala, 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 fala. Eu nunca estive na terapia, mas eu ouço pessoas falando como que é. É claro que tem toda uma estratégia por trás daquele diário, mas nada acontece se você não falar. E quando você fala, você vai se ouvindo, você vai percebendo e você acaba encontrando a solução. Da mesma forma acontece com a criança. Quando ela vai se abrindo e se soltando e você não vai julgando, você vai só expressando aham, aham, ok, ah, mas é assim que você está pensando. Aham, e a criança vai contando, vai contando e você vai mostrando interesse. No final, ela acha uma solução. Um outro exemplo simples, vamos supor que a criança tem medo de tomar uma vacina ou uma injeção. O que que os adultos realmente costumam dizer? Que é isso? Isso não dói nada. Inclusive, gente, eu estou lembrando agora de um meme. Eu não sei se eu posso dizer meme. Um vídeo curtinho que eu vi outro dia na internet. A criança está tomando a vacina, aí o adulto dá a picada e e aí a repórter chega e fala que você achou nem doeu, né? Aí a enfermeira não, não doeu. Aí ele olha para cá e fala doeu sim, doeu muito. A gente tem esse costume de querer fazer com que a criança acredita naquilo que a gente está falando. E nesse exemplo que é bem simples, às vezes a gente costuma falar não doeu nada ou então nossa, você está exagerando por nada ou então você não tinha que reclamar, o seu irmão nunca reclama. Tá vendo fulano? Fulano foi corajoso. Nossa, você é forte, você vai conseguir. Ah, você está se comportando como um bebê. Ah, é melhor que você se acostume com essa injeção porque você vai tomar ela de vez em quando. Então, são comentários assim que para o mundo da criança e do adolescente não ajudam a criança a superar aquela situação ou a reagir de uma forma positiva, muito pelo contrário. A gente não mostra empatia para a criança quando a criança está naquela situação. A gente acaba colocando a criança, a autoestima dela e a autoconfiança dela para baixo, desvalorizando aquilo que ela está sentindo porque a criança tem o direito de sentir o que ela sente e não tem nenhum problema com isso. O mais importante é que ela aceite aquela emoção, aquele sentimento naquele momento, que ela reconheça isso e que ela saiba que aquilo vai passar. E o mais importante de tudo, gente, é ela saber que ela não está só naquele processo. Por que ao invés disso a gente não pode falar, né, nesse exemplo simples da injeção, a gente pode falar realmente, parece que doeu, ou nossa, isso aí foi muito ruim mesmo, ou então, seria maravilhoso se alguém descobrisse uma injeção que fosse livre de dor, não é verdade? Ou então, nossa, eu acho que é muito difícil tomar essas injeções toda semana, mas eu sei, eu acho que você vai ficar muito feliz quando isso acabar. Então, é importante que a gente mostre empatia para a nossa criança? É importante que a gente sempre faça isso? Não, gente, nem sempre. Às vezes, a criança só precisa de uma confirmação, por exemplo, se a criança chega e diz, ah, eu vou para a casa do meu amiguinho hoje, você não precisa dizer, aham, nossa, ah, você está pensando em ir para a casa do seu amiguinho hoje à tarde, ao invés disso, a gente pode dizer, obrigado, obrigado porque você me falou isso. Já é um reconhecimento, já é uma confirmação de que você ouviu o que seu filho falou. É a criança que vai saber como se sente diante daquela empatia que ela precisa. Se a criança chega para você e diz, olha, eu tirei nota 9 na prova, você não precisa também julgar ou dizer, ah, foi muito, foi pouco, você pode falar nota 9, uau, eu estou entendendo agora por que que você está tão feliz. Pronto, já confirmou aquela sensação que a criança tem. Se ela não está feliz porque ela teve aquela nota, ela vai ficar feliz porque você notou aquela criança, porque você de alguma forma teceu um comentário positivo. se ela estiver feliz com a nota, você de alguma forma também demonstrou que deu atenção para a criança e ela vai ficar feliz porque ela teve aquele reconhecimento, aquela confirmação no olhar. E geralmente, gente, não são os comportamentos positivos, as expressões positivas que precisam de um esforço maior. são os sentimentos negativos, porque é ali que a gente tem que não é sobreviver, mas a gente precisa aprender a não ignorar, a não negar, a não moralizar, a dar lição, sabe? Quando você quer dar uma lição de moral na criança, quando ela tem um sentimento negativo, um comportamento positivo. eu quero lembrar para vocês de que eu falei que a criança é inteligente e a criança sabe por que que ela está sentindo aquilo que ela está sentindo com muita frequência, não em todas as situações, mas, por exemplo, eu estou falando aqui não na questão da reação, porque, por exemplo, a criança está triste porque você não comprou o sorvete, por dentro ela está triste, mas ela reagiu, ela teve um surto naquele momento, ela começou a gritar, ou ela começou a bater, ou ela, sei lá, ela fez qualquer, ela teve qualquer reação assim, um pouco exagerada, talvez, mas, ela não é consciente das reações corporais que ela tem, mas, ela é consciente de que ela queria aquele sorvete que você não deu, disso a criança é consciente, a única coisa que a criança talvez não seja tão consciente até os três anos de idade, é, assim, claro que tem crianças bem antes dos três que já diz, que reconhece, que fala, eu estou cansada, eu quero deitar, mas a maioria não, e as únicas situações onde a criança não é consciente nesse caso, é quando ela está com fome, quando ela está com sono e quando ela está cansada, é as necessidades básicas da criança, e eu quero relembrar também a questão do porquê, gente, eu acho que é uma pergunta que a gente deveria evitar quando a gente fala com as crianças pequenas, na verdade, eu acho até que com o adolescente, porque eu também evito de fazer essa pergunta com o meu filho, porque quando a gente pergunta o porquê, parece que a gente está reagindo de uma forma agressiva com a criança, é como se a gente, quando você, em algumas situações, quando a criança fala algo, você pergunta, porquê? porquê você fez isso? Já está colocando você numa situação de ataque, eu não estou, de uma forma indireta, a criança lê essa sua pergunta como o seguinte, ok, ela não está entendendo o que eu estou querendo falar e ela se nega a entender o que eu quero falar, é como se você desse um passo para trás naquele diálogo, porquê você fez isso? Se eu acho que no fundo, no fundo, você deveria ter feito isso e isso, tudo isso pode estar atrás de uma simples pergunta, o porquê. E esse tipo de pergunta também, ou alguns tipos de comentário, ah, é por isso que você está chorando? Esse tipo de pergunta, gente, causa na criança um medo de já dar a resposta, porque parece que, nossa, ela está perguntando isso, então ela acha que não é importante o motivo de eu estar chorando, e ela acaba se sentindo constrangida, retraída, ela acaba encolhendo dentro dela tudo aquilo que ela pensa e tudo que ela sente. Ao invés disso, você pode perguntar, mas o que aconteceu? Então, por que você está se sentindo assim? Essa é uma pergunta empática. Quando você mostra interesse, para o que a criança está pensando, para o que a criança está sentindo? Eu vou ficando por aqui, gente, com o podcast de hoje. Obrigada por você ter ouvido esse podcast. Então, a gente se vê no próximo podcast. Até mais! Novamente, estou aqui para lembrar você de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia. e... ... Amém. Amém.